Depois de ter uma conversa bem desconfortável com Jéssica e perceber que a Patricinha tem intenções bastante suspeitas para separar Electra de Luca, Murilo logo vai se dar conta de que a ex-noiva do seu irmão é muito mais perigosa do que ele imaginou. Aproveitando que a irmã de Vênus foi se encontrar com o advogado na gravadora Mancini, Jéssica dá mais um passo no seu plano para tirar a ex-presidiária do caminho de Luca e manda um buquê de flores fingindo ser justamente de Murilo para ela. Ao ler cuidadosamente o cartão que estava junto com as flores, Jéssica diz em voz alta Minha querida Electra, eu queria te dizer essas palavras pessoalmente, mas nunca tive coragem. Eu não aguento mais guardar esse segredo. Eu te amo, eu sou apaixonado por você. Murilo Sem saber do que Jéssica aprontou envolvendo seu nome, Murilo chega logo em seguida e acaba sendo confrontado por Electra, que bastante surpresa com o cartão que recebeu, pergunta Murilo, o que significa isso? Você está apaixonado por mim? Sim. Diante da pergunta e com medo que Electra tenha descoberto seu segredo, Murilo fica completamente paralisado e sem saber o que responder para sua cliente. Tentando entender o que está acontecendo, Murilo vai perguntar Por que você está perguntando isso, Electra? Explicando para o rapaz a sua desconfiança, a ex-presidiária vai afirmar Eu estou perguntando por que você me mandou essas flores com esse cartão, não foi você? Olha só, aqui tem uma declaração de amor com o seu nome. Assustado, Murilo vai afirmar que não foi ele quem enviou o buquê de flores e logo vai começar a perceber que Jéssica pode ter feito isso para prejudicar o romance de Electra Electra com Luca. Ainda sem entender o que está acontecendo, Electra vai perguntar Mas se não foi você quem mandou essas flores, então quem foi? E por que mandou esse cartão com essa declaração usando seu nome? Mesmo com a certeza de que tudo é obra de Jéssica, Murilo vai dizer para sua amada que não faz ideia de quem pode ter sido. O advogado vai afirmar que alguém pode estar querendo pregar uma peça em Electra ou então que as flores podem ter sido apenas um mal-entendido. Murilo vai pedir a Electra que os dois voltem a focar no que foram até ali para fazer, que é justamente encontrar um jeito de provar a inocência da neta de Frida. Electra até vai concordar com o rapaz, mas não vai conseguir tirar da cabeça o buquê de flores que recebeu de uma pessoa misteriosa. Murilo também vai ter dificuldades em voltar a se concentrar e vai tomar a decisão de voltar a se encontrar com Jéssica mais tarde para tirar satisfações com a ex-noiva do seu irmão. Apesar da tentativa de Jéssica em unir Murilo e Electra, Luca estará mostrando que está cada vez mais tentado a retomar o seu romance com a irmã de Vênus e vai voltar a conversar com Tom sobre o assunto. Percebendo que o fotógrafo é completamente apaixonado pela ex-namorada, Tom vai questionar, se você gosta tanto da Electra, por que você não assume isso de vez e fica com ela novamente? Se explicando, Luca vai responder, eu não sei Tom, mas eu ainda tenho minhas dúvidas sobre o que aconteceu naquela noite. A Electra insiste em dizer que não foi ela, mas a polícia investigou o caso e deu a certeza de que foi ela quem me atacou naquele quarto de hotel. Sabendo que o seu amigo ainda guarda muitas dúvidas, Tom vai incentivar Luca a acreditar na versão de Electra e dar um voto de confiança para a irmã de Vênus para que os dois consigam ficar juntos novamente. Agora, participe com a gente e diga nos comentários o que você está achando da nova novela das 7 da Globo. Que nota você dá para o Luca na novela Família Tudo? Você acha que Luca deveria acreditar na versão de Electra? Será que os dois vão ficar juntos novamente? Aproveite e diga também o seu nome e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo. Ah, e não esqueça também de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever em nosso canal. Continuando na delegacia, Júpiter estará a sós com Lupita e vai querer saber o motivo dela não ter contado a verdade para o delegado sobre ele ter sido o mentor do plano do restaurante. Desconfiado e ainda achando que a secretária é uma espiã contratada por Hans, Júpiter vai perguntar, qualquer outra pessoa no seu lugar teria me entregado para a polícia. Lupita, por que você está querendo me proteger? Respondendo, a guatemalteca vai dizer, eu não queria que nada de mal te acontecesse. Custando acreditar na sinceridade de Lupita, Júpiter vai afirmar, isso está muito esquisito, você não pode ser tão boazinha assim. Apesar da desconfiança do seu ex-patrão, Lupita não vai ter coragem de assumir que fez tudo o que fez pelo fato de ser completamente apaixonada por Júpiter e por achar que ele é o homem da sua vida. Demonstrando estar muito arrependido por ter colocado a secretária nessa situação complicada, o irmão de Vênus vai virar o rosto e vai dizer, eu ofereço a minha face para que você bata, como Judas fez. Corrigindo a frase do rapaz, Lupita vai responder, mas quem ofereceu a face, quer dizer a outra face, foi Jesus. Percebendo que cometeu mais uma gafe, Júpiter vai ficar constrangido e vai prometer a Lupita que fará de tudo para corrigir o erro e dará um jeito de tirar a mocinha da cadeia. Acreditando que Hans e Catarina tenham parte de culpa no que está acontecendo, já que Lupita só apareceu na vida do seu filho por conta de uma armação do primo, Leda vai confrontar a irmã de Frida e vai dizer, o Júpiter jamais poderia ter feito o que fez com a Lupita, agora cá entre nós, você sabe muito bem de quem é a culpa. Dando uma dura na mãe do playboy e deixando claro que ela também errou por ter mimado Júpiter, Catarina vai responder, mas você, como mãe, Leda, podia ter feito mais, né? Leda vai exigir que Catarina e Hans façam algo para ajudar o seu filho a livrar Lupita da cadeia e evitar que ela seja deportada. Finalmente dando sinais de que pode ser menos fútil e que pode se tornar uma pessoa melhor, Júpiter vai conversar com Marieta e vai dizer para sua babá que tem uma solução para conseguir o dinheiro da fiança de Lupita. O playboy vai revelar que decidiu vender os relógios que sua avó havia lhe dado no passado, já que eles valem uma fortuna. Surpresa, Marieta vai dizer, eu ainda não estou acreditando que você vai vender os relógios caros que a sua avó te deu. Reforçando a sua decisão, Júpiter vai afirmar, Pouco tempo depois, de volta à delegacia, dessa vez na companhia de Marieta, Júpiter estará animado que tenha conseguido vender os relógios e vai dizer, eu já tenho dinheiro para evitar que a Lupita seja deportada. Chamando o policial que está acompanhando o caso, Júpiter vai afirmar, seu policial, boa noite, a gente veio falar sobre o caso da Lupita Maria da... é que o nome é extenso, a gente acabou não conseguindo decorar. O policial vai pedir a Júpiter que aguarde, enquanto ele vai buscar informações sobre o caso de Lupita. Longe dali, querendo descobrir mais informações sobre a morte do seu pai, Vênus vai com Tom até o teleférico em que aconteceu a tragédia. Chegando lá, a neta de Frida vai começar a ter novas lembranças sobre aquele dia e vai paralisar antes de entrar no local. Preocupado com a reação dela, Tom vai perguntar, você tem certeza que você quer subir? Vênus estará completamente perdida em seus pensamentos e bastante preocupado, tom vai questionar, meu amor, você está me ouvindo? Tomando coragem e decidindo entrar no bondinho, Vênus vai responder, eu tenho que fazer isso, para ver se eu lembro de mais alguma coisa. Ao voltar para o local onde aconteceu o acidente que tirou a vida de Pedro, Vênus vai logo lembrar de alguns detalhes daquele dia e vai afirmar, foi premeditado Tom, agora eu tenho certeza. Antes, eu só lembrava que alguém tinha ligado para o papai, e ele perguntava o que aquela pessoa tinha feito. Isso não provava que foi crime, ele podia estar falando de qualquer coisa. Mas agora eu me lembro, o papai disse, eu estou com a minha filha, você não pode estar fazendo isso com a gente. Tom, quem ligou para o meu pai, foi a mesma pessoa que sabotou o bondinho. No final do capítulo, Murilo e Luca vão seguir ao encontro de Electra e os dois estarão determinados a se declarar para a ex-presidiária.